A fome é um inimigo que todos nós devemos combater, essas crianças precisam muito do seu apoio. Ei, este ano aqui, isso é uma derrota! Por favor, ligue e adote uma criança. Eu tô falando cheio, está muito ponto! A fome é um inimigo que todos nós devemos combater, essas crianças precisam muito do seu apoio. Ei, este ano aqui, isso é uma derrota! Por favor, ligue e adote uma criança. Eu tô falando cheio, está muito ponto! A fome é o inimigo que todos nós devemos combater. Essas crianças precisam muito do seu apoio. Ei, me tiram aqui! Isso é uma merda! Por favor, ligue e adote uma criança. Eu tô falando sério! Estou muito pronto! A fome é o inimigo que todos nós devemos combater. Essas crianças precisam muito do seu apoio. Ei, me tiram aqui! Isso é uma merda! Por favor, ligue e adote uma criança. Eu tô falando sério! Estou muito pronto! A fome é o inimigo que todos nós devemos combater. Essas crianças precisam muito do seu apoio. Ei, me tira daqui! Isso é uma merda! Por favor, ligue e adote uma criança. Eu tô falando sério! Estou muito pronto! A fome é o inimigo que todos nós devemos combater. Essas crianças precisam muito do seu apoio. Ei, me tiram aqui! Isso é uma merda! Por favor, ligue e adote uma criança. Eu tô falando sério! Estou muito pronto! Mas, 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 mas... A fome é o inimigo que todos nós devemos combater. Essas crianças precisam muito do seu apoio. Ei, me tira daqui! Isso é uma merda! Por favor, ligue e adote uma criança. Eu tô falando sério! Estou muito pronto! A fome é o inimigo que todos nós devemos combater. Essas crianças precisam muito do seu apoio. Ei, me tira daqui! Isso é uma merda! Por favor, ligue e adote uma criança. Eu tô falando sério! Estou muito pronto! Mas... Estou muito tranquila!